Aí, é o mago da 17 O malvadão das piranhas é o DJ Valacio, caralho É o DJ Valacio, tá porra, ó Vem xereca poderosa, vem xereca maravilha Solta seus super poderes em cima da minha pia Se você é super gal, meu pau é cripto Solta seu xerecão, em cima da super pica Se você é super gal, meu pau é cripto Se você é super gal, meu pau é cripto Vem xereca poderosa, vem xereca maravilha Vem xereca poderosa, vem xereca maravilha Solta seus super poderes em cima da minha pia Solta seus super poderes em cima da minha pia Se você é super gal, meu pau é cripto Meu pau é cripto Solta seu xerecão, em cima da super pica Solta seu xerecão, em cima da super pica O malvadão das pira é o DJ Valacio, caralho É o DJ Valacio, tá porra, ó Vai, tá o mago da dezessete E aí Ha, 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 ha